Os cajueiros são do tipo comum, nada de materiais precoces ou enxertados. Frutos mal formados e geralmente atacados por doenças e pragas. São cajueiros plantados em área da Universidade Federal do Piauí, na zona leste de Teresina. E não é a primeira vez que o Piauí que trabalha mostra estragos na produção dessas plantas. No ano passado, neste mesmo período, estivemos aqui na mesma companhia, do agrônomo e pesquisador Paulo Roberto. Constatamos os mesmos problemas com os cajueiros, baixa produção, pragas e doenças. Mas são problemas sem solução? Por que isso acontece, professor? É só você se lembrar que esse ano, faz 8 ou 10 dias, deu uma chuva forte aqui em Teresina. Isso aí é que se denomina a chuva do cajueiro. Pra muita gente, é a chuva do cajueiro. Pensa que é uma maravilha. Pois é, é quem destrói toda a floração. E o que é que acontece com os cajueiros? Eles são atacados, principalmente pelas doenças, o índio e a tracnose. Então, tudo isso aqui se deve à umidade relativa do ar elevado que nós tivemos vários dias aqui em Teresina. Pode-se recordar que amanheceu um dia muito agradável, muito agradável, nublado, que uma maravilha. Até 11 horas pronto, isso aí foi o suficiente pra provocar todas essas doenças. É possível poderpizar a cajucultura. O que acontece é o seguinte, a Embrapa lançou uns clones muito interessantes, mas esses clones já são no mercado de há 30, 40 anos. O agrônomo defende a modernização da cajucultura no Piauí. Está precisando, os produtores, testar novos clones. E esses clones que tenham floração diferenciada. Vamos dizer, um que flora em junho, outro que flora em agosto e outro mais tardinho, em setembro. Por quê? Porque isso é importante. Para ver se escapa. Para ver se escapa do quê? Porque você não sabe que isso vai chover. Você não sabe a unidade radiosa que vai se elevar. Então, quando a gente trabalha com materiais diferenciados, você corre menos riscos de acontecer o que aconteceu agora. Porque esses cajueiros praticamente flora tudo igual. No semiárido, os pomares destruídos pela estiagem dos últimos seis anos começam a ser replantados. É a melhor estratégia para restabelecer a cajucultura na região mais produtiva do estado? Bom, se começarem, se começarem, porque isso é um trabalho profissional, não pode ser amaduro. Eu vou chamar a atenção aqui, vamos dizer, da cintricultura, né? O maior cuidado que as pessoas têm que levar o canto cítrico para os seus pomares. Então, são moldas certificadas, acompanhadas, né? Entendeu? E com uma tabela, uma tabela de aplicação de defensivos agrícolas. E isso tem que começar com a cajucultura também. No Ceará, eu já vi, tem gente já fazendo isso, bota o técnico dentro da propriedade. E quando tem uma tabela, um de um a três, quando atingir o quatro, tem que aplicar o defensivo. Então, vai, controlou o índio, que já tem produtos, produtos para controlar essas pragas. E pragas não, doenças, né? Que esse ano não apareceu a busca branca, mas com certeza no próximo ano, ela já está se preparando para aparecer. Segundo o pesquisador, é preciso aumentar a produtividade dos cajueiros. É muito baixa a nossa produtividade, variando de 200 a 500 quilos, né? Isso não rende nada. Eu estou sabendo o preço da castanha, que estão pagando a 1,50, um quilo de castanha. Estourando três reais, quando é uma castanha da procedência de cajuína, porque ela não vai nem pro chão. Essa aí, olha, a castanha é top, vamos dizer assim, né? Essa aí custa três reais. Minha gente, não tem como se ganhar dinheiro com um negócio desse. Ou tu aumenta para 2 mil, 2 mil quilos de castanha, 3 mil, 5 mil. Eu não quero repetir mais não. Eu consegui com o genótipo, aqui há três anos atrás, eu consegui 10 mil frutos. Gente, 10 mil frutos. E ele está lá, pra quem quiser ver esse ano novamente, ele vai dar 10 mil frutos. Agora não, você vai tirar um pomado, 200, 500 por planta. Aí você não tem, não tem retorno. É inviável, torna a atividade ali, inviável. E outra coisa que eu chamo a atenção sempre para a cajuocultura, a maior riqueza da cajuocultura, são as folhas que caem. Para você transformar aquilo ali em humus. E uma série de outras, de outros subprodutos, de substrato para quem, os produtos de hortas, e mesmo para, nessa área de produção de multas, né? Tem que encontrar um mercado das folhas. Só vocês, pra ter uma ideia, eu fiz uma análise aqui da folha do caju, deu 14% de proteína. Isso é a maior riqueza do mundo. Você vê o cabine, o cabine não dá 4%, é 100%. E em relação ao aproveitamento da planta de forma mais integrada, isso pode trazer ganhos para o produtor? O nosso querido Lenildo, ele diz que faz 400 produtos. 400 produtos do caju. Eu não, eu deixo só nos 40 mesmo. Mas aqui a gente só quer trabalhar na castanha e só se fala em cajuína. E cajuína aqui, eu também quero saber onde é que vai pegar cajuínas de qualidade. Quando a gente vê, olha, como vocês já filmaram aqui, a gente não vê um pedúnculo de qualidade. Ou é rachado, ou sem qualidade, sem apresentação, né? Aqui estou falando na região de Teresina. E tenha cuidado também na região de Picos. Se ele não fizer o monitoramento das plagas e doenças, ele vai ter esse mesmo problema. Mesmo assim, com todas essas dificuldades e desafios, é a cadeia produtiva com maior viabilidade econômica para as condições de clima do Piauí? Eu acredito no seguinte, para o segundo semestre, que é um semestre sem chuva, é muito bem elevado a temperatura, né? Isso também contribui para a queda das flores do cajueiro. Mas, mesmo assim, se a gente tratar o cajueiro com modernidade, com profissionalismo, certo? É uma planta adaptada ao nosso clima, né? Não adianta você levar o cajueiro para a Amazônia, porque chove demais, eles não vão conseguir nada. Então, os melhores locais são o estado do Ceará e o Piauí. E nós aqui, no Ceará, já esgotou. Já esgotou porque só planta na orla, né? No litoral, porque para baixo é impossível você produzir cajueiro. No Piauí é diferente, você pode produzir cajueiro se você tiver todo esse acompanhamento técnico, material genético de boa qualidade, responsabilidade, compromisso, amar a cajucultura, você consegue, de até o Urussuí, até o sul do estado, temos condições, temos plenas condições de fazer uma cajucultura moderna, digna de produzir produtos, até para exportação.